E ficamos por aqui. Todos os programas que você deixou de assistir podem ser vistos no nosso portal. O endereço está aparecendo aqui na tela. Para nos acompanhar ainda em tempo real e ainda ganhar prêmios, você também pode nos seguir no Twitter. Agradecemos a sua audiência e te aguardamos na semana que vem com mais Radar Television. Até lá e obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho BR Aviation apresentou Radar Television